WW, voltando no intervalo, assinalando a presença aqui prestigiada de Lourival Santana, nosso analista internacional. Prazer. É o assunto internacional que a gente tem pela frente, doméstico internacional. Pois foi sob pressão da Rússia, da Rússia, que o Brasil decidiu suspender a venda de munição para a Alemanha, munição essa que seria enviada para a guerra na Ucrânia. A informação está, e é exclusiva, numa reportagem de Caio Junqueira. A negociação envolvia a venda de munição do sistema de artilharia móvel antiaéreo chamado GEPARD, adquirido pelo Brasil do Exército Alemão para a Segurança da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas do Rio de 2016. O armamento não foi usado. Uma das opções seria utilizar o GEPARD em treinamentos. A ideia não avançou por causa dos altos custos. Se desfazer do sistema antiaéreo também acarretaria gastos pesados, especialmente para evitar danos ambientais. Pelo contrato, a artilharia só poderia ser vendida para o próprio fornecedor. Essa exigência fez o governo brasileiro considerar revender essa munição para a Alemanha, para que a Alemanha pudesse repassar para o Qatar, que tinha interesse em utilizar esse material para a segurança da Copa do Mundo de 2022. Mas veio a guerra da Ucrânia e todas essas negociações foram suspensas. Meses depois, a própria Ucrânia pediu à Alemanha o material para utilizar como munição antiaérea. Foi então que os alemães procuraram o governo brasileiro. A CNN apurou com fontes militares e diplomáticas que o Kremlin soube da negociação e, a pedido da Rússia, a venda da munição não foi realizada. Com alta mobilidade, os Gepardes têm sido fundamentais para a Ucrânia no combate às investidas aéreas russas. Os dois canhões do blindado, de 35 milímetros, disparam 550 tiros por minuto. Os radares têm 15 quilômetros de alcance. Desde o começo da guerra, as relações comerciais entre Brasil e Rússia se intensificaram. As exportações brasileiras subiram 23% de 2021 para 2022. As importações deram um salto de quase 40%. Os fertilizantes são os principais produtos. Que bom, né? Repórter na rua é outra coisa. Deixa eu ler a nota a pé, a famosa nota a pé. O Ministério das Relações Exteriores informou que a possibilidade de um contrato para se desfazer das munições foi analisada pelo governo brasileiro, mas não se considerou conveniente a devolução para a Alemanha. Diz ainda a nota que não se aplica a possibilidade de veto russo ou de qualquer outro país sobre a venda de qualquer tipo de produto de defesa por parte de empresas brasileiras. Lorival, qual a vantagem do Brasil, no caso, de ceder a essa pressão russa? Quando um país busca outro país para aprofundar a interdependência, o país diz o que deseja e o outro país responde com o que esse país deseja. Quando um país está em guerra, o que ele deseja é se defender do inimigo e vencer a guerra. Então, é impossível se aproximar de um país em guerra para discutir um aprofundamento da interdependência, no caso do Brasil é fertilizantes e derivados de petróleo, óleo diesel, sem, em troca, ceder naquilo que é importante para o país e que é existencial para o Vladimir Putin. Ele precisa vencer essa guerra a qualquer custo. Essa artilharia antiaérea Gepard é muito eficaz, tem sido muito importante para os ucranianos negarem a dominância aérea da Rússia. Então, era natural que o Brasil cedesse, já que foi com tanta ânsia, com tanto desejo de aprofundar a interdependência com a Rússia num momento crítico como esse. Lembrando que já era uma dependência considerável do fertilizante, é um quarto do fertilizante consumido pelo Brasil já vinha da Rússia e agora o Brasil aumentou as importações em 38% no ano passado, enviou 7,8 bilhões de dólares para a Rússia, ainda no governo Bolsonaro. E o presidente Lula considera que isso é pouco e quer aumentar essa interdependência, tem que dar algo em troca. E tudo que a Rússia discute e quer hoje com seus parceiros é ajuda no campo militar. Raquel, vamos passar a palavra para o repórter, para ele contar para a gente. Sempre, estou super curiosa. Como é que foi essa decisão? William, toda essa apuração parte principalmente de fontes militares e fontes diplomáticas. E aí foi muito interessante de ver a diferença de trato de cada um. Oficialmente o Itamaraty se manifesta quase que rejeitando o veto, mas quando você conversa com militares, inclusive da ativa, a história toda bate. É colocado claramente que o Brasil adquiriu esse material para a Copa de 14, para as Olimpíadas de 16, não usou, era caro usar, era caro disparar, era caro se desfazer por questões ambientais e passou a negociar. Tem uma cláusula nesses contratos, que é uma end use, que a Alemanha vendeu para o Brasil, só o Brasil poderia usar. Então, poxa, vamos vender de volta para a Alemanha. Primeiro iria para o Catar, por conta da Copa de 2022. Veio a guerra da Ucrânia, suspenderam as negociações e aí a Ucrânia pediu para a Alemanha esse material. E houve, sim, neste ano, já no governo Lula, já nessa atual gestão do Palácio do Planalto e do Palácio do Itamaraty, uma decisão de não ofender. Os militares garantem que houve um pedido, barra veto, essa utilização do termo que eles usam, um veto da Rússia a essa negociação. O Itamaraty coloca ali que foi uma negociação política, uma análise de conveniência política. Mas de tudo que eu conversei, eu achei o mais interessante essa diferenciação. Lembrando que o Ministério da Defesa não se pronunciou e eu procurei também as três embaixadas envolvidas e nenhuma que se pronunciar também. Caio, e tem um trade-off envolvido aí com o posicionamento do Brasil como negociador da guerra da Ucrânia? Tipo, ele cede ao que a Rússia está pedindo e, em contrapartida, a Rússia apoia esse protagonismo do Lula? Ou é muito longe disso? Estou te perguntando, é uma pergunta. Não, claro, difícil a pergunta, mas vamos lá. Muito boa a pergunta. Não, excelente, claro, né? Isso não fica, assim, quando você... Para você colocar de pé uma história assim, você tem que ir batendo com diferentes fontes. E cada diferente de fontes colocam um olhar específico sobre aquilo. A principal fonte que passou essa informação, ela coloca, sim, de fato. Olha, a nossa posição internacional de não alinhamento, que já virando quase com alinhamento, selando essa posição pró-China e pró-Rússia, isso decorre diretamente disso, como o Lourival colocou. Você tem, sim, um trade-off. Agora, quando você coloca só com os militares, os militares não entram nessa questão. Eles falam, olha, a gente estava negociando, esse armamento está em um lugar escondido nosso, até me disseram, mas não coloquei, porque eu não poderia colocar, mas estamos com isso. E diz que é interessante, que o valor financeiro é muito baixo, mas o volume é muito alto. Essa munição foi doada, a Alemanha deu para o Brasil, no contexto que o Brasil comprou os 36 Gepards em 2014. Os alemães ficaram furiosos com o Brasil, porque deram essa munição, ofereceram comprar e o Brasil rejeitou. Daniel, você tem acompanhado particularmente aí no Corpo Diplomático em Brasília, as repercussões e a maneira como o Brasil está sendo encarado por alguns dos principais, ou até aqui, principais aliados que nós temos, sobretudo no mundo ocidental. Que impacto se antecipa quando se percebe que o governo brasileiro cede à Rússia? William, as descrições, a forma como a comunidade internacional, aqui a gente falava disso ontem, principalmente embaixadores estrangeiros baseados aqui em Brasília, descrevem as últimas intervenções do presidente, realmente foi péssimo. Agora, nada como uma nova crise para fazer a gente esquecer a anterior. Você lembra, por exemplo, que a ministra do Turismo aqui era uma das principais vítimas aqui de denúncias, envolvimento com a milícia na primeira semana do governo, veio o 8 de janeiro, acabou com todas as críticas ali à situação política da ministra do Turismo. Ontem a gente só falava de Lula com Ucrânia e Rússia, hoje esquecemos o assunto praticamente. Só para colocar uma informação nova de ontem para hoje, porque havia no governo quem defendesse uma ida, sim, do Lula para a Ucrânia, numa forma de amenizar um pouco esse mal-estar criado. E aí poderia até esticar essa ida eventualmente para Moscou. E se mostraria falando com os dois líderes envolvidos ali numa guerra. Essa possibilidade foi descartada, foi completamente descartada pelos auxiliares mais próximos do presidente. Não irá à Ucrânia. Decidiu não aceitar esse convite para ver, abre aspas, as causas reais da guerra, como veio o convite do governo ucraniano ontem. E também decidiu não aceitar o convite feito por Serguei Lavrov para participar do Fórum Econômico que acontece em São Petersburgo em junho. Então, ambos os convites foram descartados pelo Palácio do Planalto. Pegando a agenda do Lula de amanhã, que acabou de sair, apenas que está em ver com tudo que a gente está dizendo aqui. 11 da manhã, a cúpula virtual do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima. Uma agenda do Biden. Telefonema com o primeiro-ministro do Canadá, Jason Trudeau. Isso às 10 da noite e depois ele viaja para a Europa, que é essa viagem também tentativa de reconciliação. Não é isso? É isso, Igor. O Serguei Lavrov mesmo falou de todos os trade-offs, não publicamente, mas na aula magna que deu ao Itamaraty com a presença da secretária-geral do Itamaraty e de outras pessoas do alto escalão. E o jornalista André Spigariol pegou a gravação do que o Serguei Lavrov, ele fez para a Deutsche Welle, essa matéria. Do que o Serguei Lavrov estava ensinando para os nossos diplomatas brasileiros. Disse que as posições do Brasil em relação ao conflito na Ucrânia são equilibradas e responsáveis. Agradeceu o voto que o Daniel Hitchner se referiu outro dia em favor da investigação dos ataques aos gasodutos Nord Stream, que foi só Brasil, China e Rússia que votaram a favor, porque existem investigações em curso feitas pela Dinamarca, Suécia e Alemanha. Então o objetivo era deslegitimar essas investigações. Agradeceu o Lula ter se dissociado da chamada cúpula pela democracia. Lembre-se que o Lula não assinou o comunicado conjunto e disse que isso mostra que o Brasil é um verdadeiro campeão da genuína multipolaridade. O Lavrov está radiante com o Brasil. Claro, Raquel. A informação que o Caio nos traz do governo cedendo a uma exigência da Rússia em relação ao armamento, acho que ela é mais uma peça do quanto, pelo menos na minha avaliação, de quão alinhado o governo Lula vai ficando neste lado do conflito aos interesses russos. Embora ele esteja tentando desfazer esse mal-estar, ficou muito complicado agora. E acho que ele vai ter dificuldades nessa viagem para a União Europeia. Porque se havia um clima muito receptivo entre os europeus em relação ao Lula, a gente tem o acordo do Mercosul, União Europeia, que está sendo discutido aí, desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, eu acompanhei as negociações desse acordo. E você tinha um embate na questão ambiental, tinha muito otimismo em relação aos europeus com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. Agora você tem uma enorme decepção. Então, assim, não vai ser fácil a missão dele de encantador de serpentes, que o Lula sempre tem, né? Só para complementar, Raquel, você está falando da ida do presidente à Europa agora, ele vai enfrentar no discurso que vai fazer, eu só não me lembro o dia exatamente em Lisboa, no aniversário da Revolução dos Cravos, ali no parlamento ele vai fazer esse discurso, em frente à Assembleia Nacional de Portugal, vai haver um protesto organizado pelo Chego, partido de ultradireita português, contra a presença do Lula por causa das suas oposições na guerra. Só para fechar o raciocínio, o Lula que era para ser recebido ali como super bem recebido na Europa, como o Brasil voltou, o líder do Brasil, o Brasil está sendo de novo recebido na arena internacional, ele conseguiu arrumar um problema enorme para ele mesmo. Só para a gente amarrar a nossa conversa, vamos ver um outro aspecto um pouquinho mais adiante. A gente tem sentido, sobretudo você que conversou recentemente com o Itamaraty e você também, por parte deles um empenho muito grande em dizer, gente, está havendo uma reação exagerada. Na verdade, as convergências com as potências ocidentais superam os ruídos. E temos detectado, assim fala o Itamaraty, assim falam os diplomatas brasileiros quando conversam com jornalistas, temos detectado uma, digamos, uma boa vontade subjacente às nossas conversas que supera o ruído. Sim? Sim ou não? Bom, o Itamaraty, o governo brasileiro tem uma leitura muito enviesada do mundo, né? É natural que tenha também uma leitura enviesada das conversas que tem com representantes dos governos do mundo. É claro que existe toda uma linguagem diplomática. O Ocidente não quer, Ocidente coletivo, não quer alienar o Brasil, não quer se inspor com o Brasil, porque entra em jogo também outros interesses que têm a ver agora com as votações do Brasil no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral. O que funcionários ocidentais me disseram foi isso. Nós não queremos que o Brasil mude os seus votos. Estamos preocupados, temos receio de que isso aconteça. Então, é um controle de perdas, né? Já perdemos as declarações, mas pelo menos não queremos perder os votos do Brasil.